Oi gente, eu me chamo Ítalo e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo que vocês têm pedido bastante pra mim aqui nos comentários dos vídeos do YouTube, que é o tour pelo apartamento da Natália. O apartamento da Natália é aquele apartamento que eu transformei inteiro aqui pro canal, inclusive tem uma playlist toda dedicada só pra ele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo caso você queira acompanhar aí todo o processo desde o comecinho. E aí hoje eu vou mostrar pra vocês todos os cômodos um a um, tentar explicar rapidinho tudo que a gente fez em cada cômodo. E lembrando pessoal, a Natália já está morando num apartamento, então o apartamento está cheio de coisas pessoais dela. Eu vou tentar passar assim bem rápido, só pra mostrar pra vocês mesmo como ficou o resultado final deste apartamento. Então peço a compreensão de vocês quanto a isso. Lembrando mais uma vez que se vocês tiverem dúvidas é só perguntar nos comentários que eu sempre tenho o maior prazer em responder. Então bora lá pra esse tour? Bom gente, vamos começar aqui por fora, né? E aí quando você entra você já tem essa vista do apartamento todo, né? Aqui a gente tem cozinha, sala de jantar e sala de instalar no fundo, que foi o projeto, a planta, né? O layout que a Natália mais gostou que ela escolheu. Então na cozinha, quem acompanhou o vídeo da cozinha viu que a gente fez esse móvel inteiro, né? Tanto esse móvel aqui de MDF como aquele móvel ali de pinos. E aí esse aqui ficou embaixo da pia. Móvel do cooktop. A gente criou aquelas prateleiras ali em cima. Aqui é um shaft do próprio condomínio, do próprio prédio. Pra não ficar feio, a gente cobriu esse shaft, né? Com um pedacinho de MDF também. E aí ela usa como apoio aqui, né? A Natália já está morando aqui nesse apartamento há uns 3, 4 meses. E aí ela usa pra apoiar as coisinhas dela aqui nesse shaft. Então esse shaft ele também passou a ter uma função, né? Passou a ser útil aqui no apartamento. Aí vocês lembram, né? Que isso aqui é um revestimento, que é igual aquele revestimento ali do lado. O que a gente fez foi cobrir com esse adesivo vinílico aqui de granilite. Que ficou bem legal, bem interessante. Aqui do lado a gente criou esse móvelzinho. Aqui, gente, a gente tem o botijão de gás escondido ali dentro. Aqui é a pia da lavanderia. Que aí quando a gente quer usar, né? No caso, quando a Natália precisa usar, ela remove essa tampinha aqui. E aí ela consegue usar a pia da lavanderia. E embaixo dele, embaixo da pia da lavanderia, a gente tem o botijão escondido. E aí por isso que esse móvelzinho é vazado. Justamente porque precisa circular a ar. Pra que o gás não fique preso. Qualquer vazamento não tenha nenhum problema. Aí aqui do lado a gente criou esse outro móvel, que é uma espécie de aparador. A ideia é que ele tenha o forninho da Natália, que ela já tem aqui. E futuramente o micro-ondas. Inclusive a gente precisou fazer alguns ajustes, ó. Abrir um pouquinho mais aqui dos lados. Pra justamente caber o micro-ondas aqui dentro. E também com essa história de ter espaço pra que esses equipamentos consigam respirar. Por enquanto a Natália tá usando como um apoiozinho ali, como se fosse uma espécie de área de serviço. Aí virando desse lado a gente colocou a geladeira. Aqui porta do quarto. E a porta do outro quarto. Quem acompanhou os vídeos viu que a gente juntou esses dois quartos. Hoje em dia é um só. Então a Natália não está utilizando essa porta aqui. Ela só tá utilizando essa porta aqui do lado. E aí por isso que ela colocou aqui na frente esse aparador. Que ela criou aqui um cantinho do café pra ela, que funcionou super bem. Inicialmente a gente iria fazer um biombo de corda aqui. Pra esconder essa porta. Mas a gente viu que não seria necessário, né. Que o cantinho do café aqui já tá tendo essa função. E aí ela colocou os quadrinhos também nas portas. Que ficou bem legal. Aí do lado a gente tem um aparadorzinho. Que é um aparador também que dá apoio pra cozinha, né. Que tem espaço, ó. Tem portas, tem gaveta também. Acima esse espelho que a gente também fez. Eu até gravei um vídeo sobre esse espelho. Mas eu acabei não postando porque eu não achei que ficou tão bom. E aí, aqui do lado a gente tem a porta do banheiro. O banheiro eu vou mostrar rapidamente. Porque já tem muita coisa pessoal da Natália aqui. Mas o que é que a gente fez no banheiro? A gente colocou essa cortina aqui mais divertida, né. Mais coloridinha. A gente pintou a caixa aqui da descarga. E a proposta era justamente ter uma planta pendente aqui. Que cobrisse essa caixa pra não ficar tão visível. Aqui do lado a gente colocou esse espelho com esse formato mais diferente aqui. Que a gente gostou bastante. Tem vídeo no canal, inclusive, ensinando a como pendurar o espelho. Porque muita gente pergunta, especialmente, como foi que eu pendurei o meu espelho de LED. A gente fez a prateleirinha aqui logo abaixo do espelho. Com o mesmo MDF da cozinha. Justamente pra dar apoio aqui. Pra ter espaço pra apoiar coisas. E como a pia daqui era essa pia aqui, que é uma piazinha daquelas de parede. A gente não tinha possibilidade de ter armário. Porque vocês vão ver que a profundidade aqui é muito rasinho. A gente criou esse aparadorzinho de metalom e MDF. Então a proposta era justamente essa. Que a Natália tivesse como organizar as coisas dela em caixas organizadoras, né. O tubulação ficou aparente. Mas pelo menos serviu aí pra ter um espaço de apoio e tudo mais. E dentro do box, eu ia esquecendo, a gente criou esse pisozinho de deck de madeira aqui. Pra poder ficar um pouquinho mais legal também. Não ficar só o piso branco, né. A sala de jantar ficou bem no meio do espaço, né. Ela meio que faz essa divisão entre sala de estar e cozinha. Só que ainda tem esse espaço de circulação enorme que ficou muito bom. E aí a gente comprou essa mesa, gente, na Tokstok. É uma mesa com a base em metalom. Ó. Mesinha branca. E a gente mandou fazer esse tampo sob medida. É um tampo de MDF engrossado. Ele tem o dobro da espessura de um MDF de 15 milímetros, né. Tem 30 milímetros. E no mesmo MDF que a gente tem na cozinha e no banheiro. E logo aqui do lado, colocamos um quadrinho pra dar um pouquinho mais de vida aqui pra área da sala de jantar. As cadeiras a gente optou pelo modelo EAMOS. Que é aquele modelo bem clássico mesmo, né. Branquinha, com os pés de madeira. E pra deixar ela um pouquinho mais confortável, a Natalia optou por colocar essas almofadas aqui. E pra ficar mais confortávelzinho pra sentar, né. Eu vou filmar a sala de estar aqui da varanda. Desse lado a gente tem o rack da Natalia. Quem acompanhou aí a montagem dos móveis viu. Televisão. E logo acima a gente tem dois quadros. Por quê? Porque o que a Natalia fez foi o sofá no projeto original. Ele tá nessa parede aqui. E o rack naquela lá. É por isso que desse lado a gente tem essas prateleiras com livros. Justamente porque a TV ela ficava nesse espaço aqui que tá vazio. O que acontece é que como o sol muda ao longo do ano. A Natalia me falou que o sol tava pegando muito forte nessa parede ali na TV. Ela preferiu inverter pra não ter esse problema com o sol. E aí é muito legal porque justamente, às vezes a gente faz um projeto. E aí com o uso a gente vê que algumas coisas não funcionam muito bem. E ela sempre vai ter a possibilidade de retornar as coisas pro lugar. Quando o sol também mudar de posição que muito provavelmente vai acontecer. Apesar de ser uma sala pequena, ela ficou bem confortável, né? Couve um sofá de dois lugares. Eu gosto muito desse sofá inclusive. É um tecido de linho. Não é um linho natural. É um linho sintético. Mas tem essa estrutura em madeira. Então essa é uma dica bem interessante quando você tem espaço pequeno. Procure um sofá que esteja longe do chão. Que esteja elevado justamente pra não dar a impressão que o ambiente é ainda menor. E aí como vocês estão vendo, ó. Ficou uma circulação muito boa, né? A gente tem rack desse lado. Sofá desse. Ainda coube mesa de centro. E ainda assim a gente circula bem tanto desse lado como desse lado aqui. Quem viu a parte da iluminação viu que toda a iluminação dessa área é feita com trilho eletrificado. Tanto aqui como ali, ó. E aí a noite fica super bem iluminado. E nessa porta de vidro que dá acesso à varanda, a gente optou por colocar uma cortina. Pra quando a Natália quiser fechar e ter um pouquinho mais de privacidade, ela conseguir. A varanda, ela tá praticamente igual a quando a gente terminou. Tem um vídeo específico só da varanda aqui no canal. Então eu não vou falar muito. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem ver. A única coisa que a gente fez de diferente na varanda que mudou, foi que agora a gente tem este biombo de corda nessa área aqui. Que não tinha, tava aberto. Aí a Natália resolveu ter essa ideia de fazer, de repente colocar uma planta pendente aqui. E aí a gente colocou. Hoje, inclusive, acabamos de fazer. Ficou bem legal. E aí o biombo de corda é interessante que você tem a opção de colocar mais corda, de fechar mais, deixar mais aberto. Mas já ficou bem interessante assim. Principalmente porque foi feito com madeira e corda. Que são elementos que estão muito presentes aqui no projeto da Natália, né? A gente tem ali o deckzinho de madeira com a planta em cima. As prateleiras que são dobráveis, como vocês já viram no projeto da varanda. E um banquinho que dá apoio pra essa prateleira. E aqui desse lado também tem outra novidade, que foi essa plantinha pendente. A Natália acabou de comprar esse pendentezinho aqui no centro de Fortaleza. Que tem muita coisa de artesanato. A gente pendurou agora. E aí faz uma composição bem legal com o quadro que tá aqui na parede, né? Aí mais uma prateleirazinha dobrável. E o banquinho de madeira aqui. Então nessa área aqui a gente tem toda a área social. E tem a varanda também, né? Que é uma área social tudo integrado, extremamente integrado. E aí essa foi a proposta que a gente conseguiu. Como eu falei pra vocês, tem vários vídeos no canal já mostrando a evolução de cada ambiente. Da cozinha, da varanda e do restante daqui da sala também. A montagem dos móveis. Então quem quiser ver direitinho, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os links pros vídeos. Os quartos, gente. Na realidade, o quarto, né? Eu vou mostrar aqui da varanda mesmo. Uma vista rápida. E depois eu mostro alguns detalhes lá dentro. Eu não vou mostrar muito. Porque como eu falei, a Natália já está morando aqui. Então tem muitos itens pessoais. Não é legal ficar mostrando. Mas eu vou dar uma visão geral pra vocês de como é que era e como ficou agora. E vou mostrar alguns detalhes que eu achei interessante mostrar. Então essa é a vista que a gente tem do quarto hoje. Antigamente, onde tem aquela estante de livros, tinha uma parede. Então a gente tinha um quarto pequeno desse lado. E um quarto pequeno do lado de lá, que é onde está a cama. O que a gente fez foi demolir essa parede. Juntar esses dois quartos pra ter um espaço maior integrado. E usar esse estante de livros como uma separação da área íntima, né? Que é a área de dormir. Dessa área de cá que ficou uma área mais de se vestir. Uma área de estudo e de trabalho. Aí aqui no quarto, rapidamente. A gente fez essa mesa sob medida. E depois a Natália comprou esse gaveteiro. E a gente encaixou aqui. E essa é uma área que ela estuda e trabalha. Esse espelho também a gente propôs. Porque é sempre legal que num projeto, especialmente de quarto ou de closet. Você tem um espelho de corpo inteiro pra que você possa se ver. E aqui tem a cômoda, né? Que é uma cômoda que tá fazendo muito sucesso recentemente agora no YouTube. Que a gente pintou. Era uma cômoda de madeira. E a gente pintou dessa cor, que é um azulzinho claro. Que combina muito com a proposta aqui do quarto da Natália. E olha só o quadro que tem logo acima da cômoda. É um quadro que combina muito bem também com a cor. Tanto da parede. Essa meia parede laranja tá presente em todo o quarto. Como com a cor da cômoda da Natália. Ó, gente. Como eu expliquei pra vocês. Essa meia parede tá presente em praticamente todo o quarto. A única parte que não tem essa meia parede é nessa parede de fundo aqui. Que a gente pintou de azul. E esse mesmo azul foi o que a gente pintou a cômoda. Então, toda essa parede aqui, ó. Que vai até lá do outro lado. Tá tudo azul. Essa estante de livros foi uma estante que a gente já comprou pronta. E colocou nesse espaço. A única coisa que a gente fez foi parafusar essa estante tanto na parede aqui do lado. Como parafusar uma estante na outra pra que ela ficasse bem firme. Então, você pode balançar aqui, ó. Que ela não tem nem perigo de cair. Especialmente porque a gente tem uma área de passagem aqui. É uma área de passagem bem grande. Se eu não me engano, tem 90 centímetros. Então, é muito tranquilo de passar. Porém, eu fiquei com medo de alguém esbarrar nessa estante e acabar caindo em cima da cama. A gente preferiu parafusar ela ali na parede pra ela ficar bem firme. A iluminação do quarto. Desse lado, a gente utilizou um painel de LED. Aqueles paflons de sobrepor mesmo, quadradinhos. Tudo branco quente, gente. Toda a iluminação desse apartamento é branco... Branco neutro. Desculpa, não branco quente. Branco neutro. E desse lado, a gente fez esse pendente super fofo. A gente foi no centro de Fortaleza. Comprou um cestinho de palha e criou esse pendente. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem como é que ele funciona, ó. Aí tem a lâmpadazinha ali. Quando é a noite, ele dá esse efeito legal no teto. Eu gravei um vídeo ensinando a fazer esse pendente, meu povo. Mas acabou que o vídeo também não ficou muito bom. Mas, inclusive, é um vídeo que eu tenho vontade de gravar ainda. De fazer novamente. Que é ensinando a fazer esse pendente de palha que fica super bacana, né? Outra coisa que a gente fez nesse AP foi a cabeceira estofada. Essa aqui é uma cabeceira estofada, ó. Fofinha. A gente também que fez essa cabeceira tem vídeo no canal. E aí, essa cabeceira ficou legal porque a gente tem a meia parede laranja ali atrás. E a gente tem essa cabeceira mais escura aqui na frente. O que dá esse contraste que eu sempre falo pra vocês. Se você pinta uma cor escura na parede, coloque coisas claras na frente e vice-versa. Se a parede é clara, você tem essa possibilidade de colocar cores mais escuras na frente. E os quadros aqui em cima, vocês vão ver que no apartamento da Natália tem bastante quadro, né? A gente comprou tudo no Mercado Livre. Uns preços bem bacanas. São quadros que não tem vidro, ó. É diretamente a imagem. Mas que são muito lindos, né? Que combinaram super bem aqui com a estética do quarto. Bom, gente. Como vocês viram aí no vídeo, eu tentei mostrar o mais rápido possível. Porque a Natália já está morando no apartamento. O apartamento está cheio de coisas pessoais dela. Então, eu tentei mostrar aí o máximo que eu pude. Mas, eu acho que deu para compreender direitinho como é que está esse AP. E deu para ver que ficou bem legal, né? Inclusive, eu queria muito saber de vocês qual foi o cômodo desse AP que vocês mais gostaram. Lembrando, mais uma vez, que tem playlist aqui no canal desse projeto em que você vai poder ver cômodo a cômodo tudo que a gente fez aqui nesse apartamento. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é bem especial para mim porque foi o primeiro apartamento que eu transformei inteiro aqui para o YouTube. Espero que venham outros para que eu possa mostrar tudo para vocês. Então, até semana que vem. Um cheiro. Tchau.